Voltando aqui na questão 3 Não entendi Ele está falando que quando atrita Sai, sei lá, positivo de um lado e positivo de um outro Pô, para isso acontecer Você Com dois corpos que estavam neutros no início Você está criando carga Não pode Entende? Em atrito é sempre corpo neutro que a gente trabalha Então só pode sair positivo de um lado e negativo de um outro Somando dá zero Que é a carga inicial, entende? Você não pode criar carga E aí no item L fala Se dois corpos condutores idênticos são colocados em contato Eles adquirem necessariamente cargas iguais em módulo e sinal Então, essa daqui Isso aqui também está certo Só que não está certo de acordo com a interpretação dele de eletrização Entende? O que acontece? Você tem dois condutores idênticos São colocados em contato Você pode pensar Vamos botar aqui Você pode pensar Se eu colocar aqui, sei lá Mais 4 E o outro lá Menos 2 Coloca em contato Vai ficar somado Vai ficar 2 de carga Tudo bem? E aí ao dividir Vai ficar uma carga para um lado e uma carga para o outro De fato As duas cargas ficam iguais Ficam idênticas Se o número que vem Se for o negativo A única coisa que vai mudar Vai ser o sinal Mas vai continuar Com as mesmas cargas idênticas Entendeu? E se for E se for E se for, por exemplo Números iguais Tipo mais 1 Com menos 1 Você vai ficar com 0 E 0 Entendeu? Aí você vai lá na resposta Aí você vai lá na resposta Do gabarito Olha o justificativo Que ele fala Por que que F é falso Ele fala Caso os corpos estejam descarregados Continuarão neutros Ora, lógico É o caso aqui Você tem Se você Se você tiver Se você tiver 0 com 0 Ele vai continuar 0 com 0 Ora, isso Isso não está certo também Entendeu? Então, tipo O item A também está O item A também está certo Aí você vai tentar entender Por que que ele fala Que a C é certa Olha o que ele diz Está eletrizado Se o número de prótons For diferente Do número de elétrons Ou seja Ele está interpretando Que ser eletrizado É a diferença Dos prótons Ora Um corpo de carga neutra Então você interpreta Da seguinte maneira Ele está entendendo Que um corpo de carga neutra Não é eletrizado De fato Não é eletrizado Só que Só que ele não está Interpretando Que um corpo De carga neutra Pode ser eletrizado Por indução De uma carga neutra Você pode Tirar um corpo positivo Ou negativo Então é por isso Que ele está Marcando a C como certa Entende? Mas para mim Essa questão Seria anulada Para mim O item A Também está certo Entendeu? A questão 4 Questão 4 Um dos grandes problemas ambientais Um dos grandes problemas ambientais Decorre do aumento Da produção industrial mundial O aumento Então Vamos pular logo para a pergunta Ele fala A filtragem do ar idealizada Neste dispositivo É um processo de que? Aí vamos ter que olhar o dispositivo Olha o gráfico Aí o que acontece Se você já tem cultura Você já sabe como é que funciona Funciona da seguinte maneira Você tem aqui uma grade Que ela é eletrizada Com um certo potencial Negativo E você depois tem uma outra Não uma grade Mas um Um revestimento metálico Que está com um lado positivo Seria o chamado catodo Entende? E aí quando passam As partículas neutras Elas Ao baterem na grade Elas vão pegar o elétron Por contato Os elétrons que estão aqui Por contato E elas vão ficar carregadas E vão ser atraídas Pelo catodo Entende? Aí ele quer saber Qual a resposta Item A Eletrização estática Entende? É estático Porque ele é carregado Por contato Tudo bem? Ah Cadê? 4 Tá lá 4A Tá vendo? A pegadinha dessa questão É que tem aqui Olha A letra D Força eletromotriz Por que? A força eletromotriz É a DDP das placas Só que o que ele O que você tem que entender É o seguinte Esse elétron Esses elétrons Que caem na Na poeira Ele só Ele só cai na poeira Porque É Pela velocidade Que ele tem Ele tem Ele tem energia suficiente De bater na Bater na Na grade E arrancar um elétron E depois continuar Entende? Então assim A DDP aqui Não está fazendo Não está fazendo bem Um papel de De eletromotriz Como é na tomada Tá bom? Então está lá Resposta A E aí Eu acabei Os exercícios Em sala Então vamos começar Os exercícios propostos Que é isso Que eu estou me Fiando Eu acho Que eu vou fazer Eu vou fazer De noite Os exercícios Da 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 aula Da aula Seguinte Mas vamos tentar Terminar esse São dez exercícios Padrão Leia atentamente E observe Tá Aqui Tem esse gráfico O átomo Vamos para a pergunta Aqui É uma pergunta Sobre quarks Que eu comentei Em sala de aula Aí olha Olha a pergunta Na bateria de celulares Que possui Três prótons E quatro nêutrons É formado Por quantos quarks Up e Down? Você vê Aqui O texto O texto já vai te dizer Mais ou menos Como é que se constitui Ele já te faz aqui Para lembrar Olha só O próton Como é a carga positiva Ele precisa ter dois Ups Porque Ups É uma carga positiva E o Down É uma carga Fracionária negativa Soma os três Dá mais um E aqui você tem O zero Que é o nêutron Que são dois Downs Com um Ups Tudo bem? O próprio desenho Já está te explicando Você não precisa ler E aí ele quer saber Quantos que tem Se eu tenho Três prótons E quatro nêutrons Somado tem quantos quarks Quantos Ups E quantos Down Então vamos lá Eu tenho Isso aqui É física nuclear Né? É para quem Prestou atenção Naquela aula Sobre o LHC Que eu falei Então está lá Eu tenho Três prótons Equivale a Três vezes Dois Up E um Down Então eu tenho Então eu tenho Então eu tenho Então eu tenho Seis Up Mais três Down E três E quatro vezes O nêutron Equivale a Dois Down Mais um Up Que é igual a Oito Down Mais quatro Up Somando tudo Que ele quer saber o total Eu vou ter Seis mais quatro Dez Up E oito mais Oito mais três Onze Down Vamos ver Está lá Resposta é Está lá Está lá Está embaçado Está lá Questão dois Resposta é Eu botei quatro Aqui Eu fiz Esteira Esta aqui é um Esta daqui A quatro Eu fiz De cabeça A quatro É a E esta daqui É a um Das atividades Propostas Né Então vamos agora Para dois A dois Em certos dias Frequentemente Temos choques Opa Vou Pergunta logo Em quais circunstâncias É mais provável Que ocorra Estas descargas elétricas Em dias muito quentes E úmidos Errados Em dias úmidos Você não tem descarga elétrica Em dias secos Legal Pois o ar seco É bom e isolante E os corpos Se eletrizam Mais facilmente Isso aqui Item B Vamos para a eliminação C Em dias friosos Chuvosos Pois a água Da chuva Errado A umidade do ar Não influencia Errado Resposta C É Perdão Resposta B Resposta B Tá lá 3 Cara Eu acho Eu acho o exercício De eletrização Muito rapidinho Entendeu Porque tem que explicar Não tem nada demais Para explicar Olha só isso aqui Tu tem 3 esferas condutores ABC A esfera A Tem inicialmente carga 6.4 micro Enquanto que BC estão neutras Aí o que que acontece Encosta-se a esfera A Em B Então você tem Eletrização Para o contato Metade da carga Vai para um lado Então primeiro Você pega A E junta com B Como